Welcome to my channel, my name is Lusenberg Santana, welcome to Akeli Speak, da melhor forma, tá ligado, né? Porra, ei, fui pra um rolê e outro, mó doido Se acaso a gente vai fazer um react aqui, mano, da música do Greg, que saiu agora, hein? Ó, Greg Ferreira e Misael, cara do golpe Já tinha visto a prévia lá no Instagram dele, e tipo, tava na expectativa, eu achei que ia sair ontem, tá ligado? Mas acabou que ontem foi sábado, hein? Mas vamos lá Ó, saiu duas horas atrás 360 mil visualizações até agora, mas com certeza vai bater, porque essa daí, mano, é chicleta, tá ligado? De verdade Mas vamos lá reagir e dar a nossa opinião E o nome sem That's what's up Brr Pra uma cervejinha, né? Saudade das músicas do Papi, né, mano? Tipo, mas tá no carro direto, todas, tá ligado? Algumas das últimas, né? É outra vibe, né, mano? Eles criaram o cenário, eu acho massa, esse clipe é assim Timo Rolê 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 Bebê não se esquece, nós foi criado no mundo Olha o golpe, mano Greg Ela tá achando que vai enganar os moleque Só que pela dela é um absurdo E duas delas quase arrancou tudo Põe doce no copo pra ela rebolar No bundão, no bailão A conversa com ela é pouca Quer whisky doce na boca Passa a passo pra tirar essa roupa Tem mó cara de bebezinha Esse refrão tá muito chave, bro Mano, essa tal de clarinha Ela tem mó cara de golpe, papai Tem mó cara de bebezinha Mas o problema é legal Mano, essa tal de clarinha Ela tem mó cara de golpe, papai É golpe, papai Um rosto lindo e um sorriso encantador Do jeito que cê olha quase me enganou É que ela só se é melhor Passa a vida em defesa Quer dar o golpe no menor E fuder meu coração De onde cê vê eu tô voltando Respeita malandro Quer bebê da birabebe Só não diz que tá minha mãe O golpe tá aí Só cai quem cá Tem mó cara de bebezinha Mas o problema é que ela fuma Mano, essa tal de clarinha Ela tem mó cara de golpe, papai É golpe, papai Tem mó cara de bebezinha Mas o problema é que ela fuma demais Mano, essa tal de clarinha Ela tem mó cara de golpe, papai É golpe, papai O beat também, né, mano? Caralho, doidão, doidão, doidão Ei, saca só Curte muito, tá ligado? Tipo, o refrão, mano É mó cara de bebezinha Né? Isso daí até Uma swingueira Pega geral Ó, pesado, pesado Misael também pesado, tá ligado? Tipo O refrão eu acho que já valeu a música Tá ligado? Porque depois do que eles vão contar Tá ligado? É que tipo, a menina quis iludir o cara E que ela quer, tipo Iludir com o cara Mas tipo O cara é raciado, tá ligado? É tudo cachorro louco, tá ligado? Xeré coisa Mas tipo assim Mano Me diz aí Ah, já peguei a música todinha Isso que eu tinha só ouvido a prévia, né? Lá no Instagram do Greg Mas enfim, tropa Pesadão Greg Tá Em Miami Acredito eu Misael acho que tá no Brasil Acho que esse clipe foi gravado há um tempo atrás, tá ligado? Mas sem muita delonga Dá um like aí no canal Assim que a gente bater e monetizar aqui, tá ligado? Os primeiros 200 contos aí A gente vai tá fazendo sorteio lá no Insta Então segue lá o Instagram aqui na descrição E tamo junto Da melhor forma é nóis Tchau Tchau Tchau